Eu tava vendo um vídeo seu que você tava falando que, não sei se era também comprovado, que teve uma época que não existia o tempo, né? Existia só espaço. Ah, então, no começo. Antes do Big Bang. Isso aí, que é aquela ideia lá, né? E aí, o que tinha antes do Big Bang, né? O que tinha antes do Big Bang? Podia ter um espaço... É, mas tipo assim, o tempo existe pra mim, porque eu vou morrer. Né? Tipo assim, pra gente, o tempo existe. Ele é necessário, mas se você pensar assim, vai continuar tudo aí. E o início? Qual que foi? Ah, mas a gente tá contando, né? Pra contar. Mas você falou hoje em dia o tempo, é medir o tempo e hora, porque a gente tá medindo o tempo e hora. Não, não, tudo bem, mas questão do, por exemplo, o início. O que tinha antes do início? Pode escolher qualquer início, pode ser Deus ou pode ser o Big Bang. Quando que a gente começou a medir o tempo? Entendeu? Mas foi bem depois também, né? A gente começou a medir, não, assim, a gente mediu tudo bem, mas o tempo começou a existir num determinado momento, né? Mas você fala o todo, ao todo. Tudo, é. Começou. Mas vai existir um tudo, né? O tempo existe desde a existência, mas quando a existência passa a existir? É que você tá falando do tempo, eu tava... Imagina o hora. O tempo, hora. Tô falando o tempo. Ah, isso, o tempo, é isso. Mas não tem nem como, né? Então, olha que pira. Aí o pessoal vai estudar lá no negocinho e fala assim, ó, cara, aqui, ó, teve algum... Nem dá pra falar a palavra, né? Que você não tinha tempo, você só tinha um espaço. Foi a partir daqui que o tempo começou. Quer dizer que tinha coisa antes de você medir o tempo. É uma coisa louca, né? Era como se fosse um tempo negativo, sabe? É legal. Não sei se foi o Giordano Bruno que falou, tipo, do universo. Você fala, ah, não tem como ser infinito. Então, ele, mano, imagina que você solta uma flecha, se ele bater num paredão, você sobe em cima do paredão e solta outra. É isso aí. Se ele bater em outra, você sobe lá e solta, e vai soltando. Quando eles falam que é infinito é porque tá sempre expandindo? É por isso? Ou é realmente porque... Tá ligado com isso, né? Porque à medida que o universo tá expandindo, ele tá criando o universo, né? Então, ele tá expandindo e vai criando ali, então... É o mesmo sentido da matemática, né? Que os números são infinitos porque você sempre pode pensar no próximo. Isso. Só que aí, será que não vai chegar o momento que essa expansão vai parar? É. É meio que... Aí tem várias ideias, entendeu? O universo pode expandir, parar, congelar. É uma ideia, que é o fim do universo. Congelou. A outra ideia é que ele vai expandir, vai parar, e quando ele parar, ele vai começar a voltar. Caraca, isso aí é doideira. Porque parou. Porque daí passa a ter uma data limite. Exato. Então, aí parou, começa a voltar. Essa é uma outra... Essa é outra ideia. Então, tem várias ideias, entendeu? Ou a outra ideia é que ele vai expandir pra sempre, que ele não vai parar. E também passa a ter um centro do universo. Se ele voltasse. Porque ia ter um lugar que ia ser um local de encerramento. É, aí já é outra... É, não tem muito centro, porque pra onde a gente olha, cara, o universo é mais ou menos igual, entendeu? Mas ia ter o final, digo assim. Ia ter um lugar que... Ia ter um ponto final. É. E aí, dali, ele ia começar a voltar. Na verdade, isso é até uma ideia que o pessoal tenta mostrar. Essa não é tão absurda, tá? Chama o universo cíclico, que a gente chama. Então, por exemplo, o universo, ele não teve um início e tal. Ele é um negócio que ele tá expande, para e volta, contrai. Aí ele chega num momento aqui que ele tá tanta coisa apertada, que ele começa a expandir de novo. Puts, faz sentido pra caramba, na real, né? Aí depois volta e tal. O pessoal tenta... Aí faz sentido. Aí o pessoal vai tentar atrás das evidências pra mostrar isso, entendeu? Se tu olha pra natureza, quase tudo é cíclico, por exemplo. Quase tudo é cíclico, é isso aí. Né? Que nem a chuva, as estações do ano. Eles vão por essas ideias aí. Eles vão por essas ideias, entendeu? Porque... Será que o universo não é então? Isso. Ou será que ele vai congelar? Será que ele não vai... Porque o universo tá expandindo porque ele ainda tem um calorzinho. Só que pode chegar num momento que esse calor acaba. Vai expandir e depende do calor? É, um pouco do calor, né? E da energia, né? Então precisa ter energia ali. Vai chegar uma hora que essa energia parou. Acabou a energia. E aí? Aí ele para e fica parado? Essas que são as ideias. Que o pessoal trabalha com isso, entendeu? O pessoal da cosmologia trabalha com isso, cara. Qual que é o destino do universo? Que nem quando a gente fala assim, ah, o universo tá em expansão. Ele expande? Ele expande com matéria também? Eu digo matéria em questão de... Com tudo. Planetas. Tudo. Tá expandindo. Caramba, aí é mais doido ainda pra mim. Porque aí nós temos uma nossa galáxia aqui e uma outra que tá muito distante. Essa galáxia tá distante, quando você olha pra ela, você vê que ela tá se afastando da gente. Quer dizer, tudo tá expandindo. Ela tá se afastando da gente. Só que aí pra piorar, esse afastamento não é constante. Ele é acelerado. Ah, cada vez vai a afastação cada vez mais rápido. Quanto mais distante tá, mais rápido aquilo afasta. Então é a expansão acelerada do universo. Isso aí foi mostrado em 1998. Os caras que mostraram isso ganharam o prêmio Nobel depois e tudo. De física e tal. Isso aí foi um negócio que mudou muito, entendeu? O universo expande acelerado, cara. É um negócio assim... Adivinha quem que mostrou isso? Einstein. Esse aí, cara. Isso aí é um... Ele mostrou isso. Ele mostrou isso. Ele não acreditou naquilo ali que ele mostrou. Ele falou que ele tinha errado. Passaram 100 anos. Os caras descobriram que expande acelerado. E talvez seja o que o Einstein apagou lá da equação dele. Que a gente chama de constante cosmológica. Ah, ele apagou um pedaço de uma equação. É, ele apagou. Ele falou, cara, não. Isso aqui, cara. A gente tem que tirar isso aqui. Isso aqui não vai existir. Entendeu? Só que aí os caras mostraram que tinha. Então volta a constante lá que o Einstein tinha tirado das coisas. Por isso que os caras quiseram logo já abrir o cérebro dele. Até quando o cara erra, ele muda o mundo. Isso. Até quando ele acha que erra. Até quando ele erra, tá certo. É, até quando ele erra, tá certo. Ele não devia ter questionado ele, não. Quem? Ele não devia ter se questionado nunca. Tipo que nem eu vi um negócio lá da própria história que chegou um momento que ele percebeu o nível... Imagina isso. Você se perceber tão importante pra humanidade que tu fala, eu não posso dormir igual aos outros seres humanos normais. Ele tava dormindo bem menos porque ele pensava, pô... Tô perdendo... Não, não sou eu, não. É a humanidade. A humanidade tá perdendo tempo. Eles vão perder muito se eu dormir aqui, pô. É isso mesmo. É isso mesmo. Não posso dormir, não. Os caras tão dependendo de mim aí. Ele tinha consciência dessa coisa dele. É, tipo, o cérebro dele era tipo uma ferramenta que não podia ficar parado. Enquanto tava dormindo, ele não tava criando nada, né? Mas e se você dá esse poder, por exemplo, na mão de um cara que tá nem aí pra ninguém? O cara fala, o que que se foda, rapaz? Eu vou viver a minha vida, já vai passar aqui, ó. Mas não é um poder que esse, tipo, vamos... Ele tem um gatilho ali, mas você tem que trabalhar muito pra desenvolver isso. Não é do nada. Então, mas essa... Eu digo, essa dedicação que ele teve foi... Cara, pra pensar, ele conseguiu criar tudo isso sem quase nada perto de hoje. O que tem de tecnologia hoje. Imagina o Einstein hoje. Não, mas não tem como ter um Einstein hoje, porque o que nós temos hoje é por causa de um Einstein também, né? Se não tivesse um Einstein, tem uma hora. Agora uma hora vai chegar um. Não acho que não, cara. Igual... Por exemplo, se eu... Porque pra chegar esse que tu falou, teve que ter ele, entendeu? Porque se não tivesse ele... Eu acho que uma diferença que tem marcante assim que eu vejo é que antigamente os caras que descobriam ou inventavam, eles eram muito eles, né? Elas eram muito dentro de um laboratório, aquela imagem que a gente tem do cara aqui misturando coisas, tentando... Hoje em dia, que nem você tem um Elon Musk indo atrás de coisas assim, mas ele tem uma empresa cheia de gente. É um trabalho mais conjunto. Bilhões de dólares. É um trabalho conjunto, né? Por isso que não tem o nome de alguém quando aparece algo. O nome normalmente de uma empresa, né? É uma equipe, né? É um negócio bem diferente do que era antes, né? Antes o pessoal trabalhava isolado, né? E esse, por exemplo, que nem assim, uma lei da física ainda pode aparecer? Alguma coisa do tipo assim? Pode. Tem muita coisa aí, cara, pra você descoberta que a gente não tá. Matéria escura, energia escura, a tal da teoria de unificar as coisas, o universo com o relativístico, que é da coisa muito grande, com o quântico, né? Que é da coisa muito pequena. Então tem muita coisa por aí ainda. Ou provar a radiação do Hawking. Será que um buraco negro ele tá evaporando ou não? Porque o Hawking falava que ele evapora. Não foi provado ainda, entendeu? O buraco negro tá evaporando. Que o buraco negro é igual a gente tava falando, não é um buraco, né? É, não é um buraco, né? Aquela região ali. Mas pode ter ali, em algumas situações, que você tem quanticamente, ou seja, no muito pequenininho, ele tá perdendo um pouquinho de energia, bem aos pouquinhos. Pode ser um momento que aquilo lá desapareça. É uma parte do universo indo embora, assim, digamos. Isso. Vai desaparecer pra onde, cara? Não, só some, né? Desapareceu. O Hawking tá vivo ainda? Não, o Hawking morreu. Mas não faz muito tempo não, né? Não, foi 2018. Era o que ficava na cadeira lá. Isso, isso, isso. E eu imagino, o cara só... Ele não movia nada, mas só a mente e o cérebro. O cara mudou muita coisa. Tem gente que tem quatro braços e não faz nada, rapaz. Tem gente que tem quatro braços. É, cara, na cadeira, assim, ó, só no olho aqui, ó. O cara mudou o mundo também, mano. Só aqui, ó. Só mexeu o olho e a mente. Sou sério, mano. É doideira demais. Eu sou um lixo, eu perdi esse cara. Não, eu já falo que há insignificância. Por isso que eu falo, esse cara é Deus. O meu Deus é esse cara, assim, um Einstein. Porque, porra, meu Deus, é esse cara que criou tudo pra mim.